Depois do desastre que foi o lado de 10 minutos eu vou pintar agora o lado de 1 hora Eu comecei aqui ligando o cronômetro igualzinho eu fiz na primeira parte E agora eu vou começar primeiro fazendo um contorno no meu desenho Dessa vez eu não preciso fazer o desenho com pressa porque tem bastante tempo Mas mesmo assim pra ser um pouco mais rápido eu vou pintar todo o desenho com canetinha E se me sobrar um pouco de tempo eu vou finalizar ele com lápis de cor Até porque 1 hora parece ser bastante tempo Mas quando se fala em pintar desenho o tempo passa tão com pressa que a gente nem percebe Mas eu acredito que eu consegui fazer esse desenho aqui ficar bem legal nesse limite de tempo Eu não vou mentir pra vocês, eu não gostei muito de pintar esse desenho aqui Eu não sei porquê, mas o importante mesmo é vocês gostarem dele E se por um acaso vocês gostarem muito desse desenho aqui Eu posso trazer mais desenhos do Pop Playtime pra vocês, tá bom? Mas eu só vou trazer mais aqui pra vocês se vocês comentarem muito aqui nesse vídeo Bom, e como eu falei pra vocês, se sobrasse um pouco de tempo eu ia finalizar o desenho com lápis de cor E como sobrou eu finalizei e acho que foi um resultado bem legal E eu quis passar o lápis de cor sobre todo o desenho pra pintura ficar bem mais uniforme Confesso pra vocês que ainda me sobrou um pouco de tempo, sobrou 23 minutos E gente, foi esse aqui o resultado do desenho de uma hora Eu gostei bastante, mas eu quero saber a sua opinião